Samuel, essa saída também, a parte submersa é muito importante, né? Isso, principalmente como é uma prova muito rápida, então quem tem uma saída forte, uma virada muito forte, acaba levando vantagem. Tenta chegar ali o parque, tenta chegar no Russo, o Russo consegue ali, abriu uma boa vantagem, faltando pouquíssimo para a batida. Vem descendo ali o Russo, tenta alongar o peito, vai abrindo, vai subindo, começa a acelerar essa subida, essa descida de dentro d'água. O Russo chega no finalzinho da prova, o parque tenta essa chegada, mas o Russo vai bater, bate com 1,7. 1,7, bate o Russo em primeiro, em segundo, bate ali o atleta Terence Park com 1,08.